E olha gente, quantas paróquias se movimentaram e se movimentam, criam, são super criativas e fazem a vida das outras pessoas muito melhores. É o nosso quadro em missão. Natal Solidário nas igrejas é o tema de hoje. Para conversar comigo, eu trouxe hoje o nosso convidado muito especial, tenho muito carinho por ele. É o padre Matusalém Gonçalves dos Santos. Isso. Que maravilha padre, parco da igreja São Francisco. Santa Luzia. Santa Luzia, perdão. Desde o dia 23 de setembro foi desmembrado na paróquia São Francisco, então eu estou lá no Santa Luzia. No Santa Luzia, que legal. Padre, quantos anos o senhor já está no sacerdócio? Ah, faz pouquinho tempo, só uns 38 anos. Que bom padre, nós estamos felizes de falar com o senhor, o senhor tem uma experiência de comunidade tão rica, né? E isso transforma muito as igrejas. Nesses, todos esses anos, padre, qual a importância de fazer ações para movimentar a comunidade? Olha, é um momento muito rico para nós. Para nós padres, também para os paroquianos engajados dentro da comunidade. Porque nós abrimos o coração e também as mãos para ajudar os irmãos mais necessitados. Sobretudo agora nessa pandemia, que aumentou muito o número dos desempregados, doentes, idosos. Então, essa mobilização foi muito importante e mexeu com cada um de nós, né? Nós revivemos os atos dos apóstolos, né? Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam os bens com alegria. Ninguém sentia falta de nada. Era unido na oração, na partida do pão. Então, isso ajuda bastante nós colocá-los em prática hoje. É importante o senhor fazer essa ligação, né? Porque a gente acha que o que está na Bíblia, o que os apóstolos viveram, está lá. E o que a gente vive é completamente diferente. Não é, né? Não, a Bíblia é atual. É todo dia, toda hora. A Bíblia não está distante, ela está perto de nós. Então, é viver a Bíblia. Que maravilha. Ô, padre, e vocês estão com uma ação neste Natal, né? O que essa ação conduz? O que vocês estão trabalhando dessa vez? Sim, nós estamos com o Natal solidário para uma família adotar a outra. Uma família adotar, uma família carente. Isso já vem de tradição na paróquia São Francisco. Quando eu trabalhei lá, já vinha o João Malvão, que era o coordenador na época. Então, ele já vinha tradição. Quando eu assumi a paróquia em 2012, já existia. Então, eu atualizei agora com Santa Luzia, que criou a paróquia. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, são várias as famílias que nós estamos dando assistência. E nós fizemos uma cartinha já com o conteúdo da cesta que nós precisamos. Então, nós anunciamos nas missas, nas redes sociais. E as pessoas estão aderindo. Então, eu acredito que vai ser um Natal muito forte para a gente esse ano. Porque as pessoas estão vendo a situação. Estão sentindo bem de perto essa dor do mais pobre. Padre, está tão difícil, né? É tão triste, né? Ver a pobreza crescer. Ver as coisas... Falando como dono de casa, né? A gente que trabalha, as coisas cada vez mais ficam tão caras. Tão difícil. Não está tão mais acessível. Mas, em contrapartida, as pessoas têm ajudado muito, né? Sim, as pessoas estão se abrindo. Estão sentindo a situação hoje. Porque, assim como a pandemia pegou uma situação, assim, podemos ser desagradáveis, de surpresa. Então, as próprias pessoas estão sentindo na pele a situação do outro. Porque está sendo divulgado. Está sendo falado. Está falando da pobreza, do desemprego. Inclusive, eu comentei esse dia com um paroquiano. Pessoas que eu vi há pouco tempo, com a estabilidade boa no emprego. Perdeu o emprego, tinha carro, tinha uma casa, até, podemos dizer assim, uma classe média boa. Poder aquisitivo, bom, né? E, de repente, perdeu tudo e hoje está catando reciclagem. É uma queda muito forte no estado social da pessoa, né? Uma emoção muito forte também, né? Muito forte. Então, através dessa ação solidária, esse Natal solidário, a gente consegue, então, sanar vários problemas de nossas famílias. Padre, e como que a comunidade, para dar exemplo para quem está nos escutando, né? Porque nós estamos falando com paróquias do Brasil inteiro, que nos escutam, que podem se inspirar na de vocês. Como que surgem as ideias, né? É um paroquiano que dá uma ideia? Ou como o senhor conduz essa construção da criatividade aí do povo? Sim, é um conjunto de trabalho. Os paroquianos, os coordenadores, nós juntamos as ideias e colocamos em ação. É muito importante quando a gente nota a pessoa preocupada, que a gente dá uma ideia, podemos fazer tal coisa para ajudar. Então, a gente vai catando as ideias e vamos colocando em prática. Padre, a sociedade, ela vem todos os dias dando oportunidades, né? Basta a gente estar vivo, né? Sim. Para ajudar alguém, às vezes também não é fácil a gente ajudar. Mas o senhor acredita que, de alguma forma, a gente pode ajudar? Às vezes não com algum material, né? Às vezes não é um quilo de alimento. Mas, às vezes, ajudar no transporte, no carregar. Como que isso pode ser também feito? Olha, nós trabalhamos principalmente com alimento. Principalmente. É o que é mais necessário. E outras ações nós fazemos assim esporadicamente porque nós não temos recursos exatamente para isso, né? Mas uma das coisas que nós falamos e falamos muito nas missas é a escuta do outro, saber escutar. Porque nem sempre nós estamos preparados para escutar. Inclusive no tema da novena do Natal que nós vamos celebrar esse ano, tem um dos dias do Natal que fala isso. Às vezes nós temos pressa de falar e não queremos escutar. Nós nem esperamos o outro falar, expor o seu problema e a gente já quer falar alguma coisa. Eu me lembro, quando eu era seminarista, eu dava assistência num orfanato, assistência catequética. E uma das crianças veio falar comigo. E ela falou e eu estava rezando, pedindo a Deus. Eu tenho que ter uma palavra bonita para ajudar essa criança. Eu tenho que falar alguma coisa com ele. Ele falava todos os problemas que ele tinha, dos irmãos, da mãe, como perdeu tudo, como estava lá no orfanato. E eu ficava procurando palavra, pedindo a Deus, dá uma palavra para que eu possa dizer algo de conforto para ajudar. E eu não consegui. E eu fiquei em silêncio só escutando. Terminou e disse assim, muito obrigado, a primeira pessoa que escuta era a minha vida. Então isso me satisfez bastante. E hoje eu tenho que escutar muito. São muitas lamentações, problemas em casa, problemas de famílias, problemas de droga, problemas de desemprego, de doença. Vários problemas. A gente tem que escutar. Agora, como você fala do transporte de outra forma, quem pode ajudar é importante. É importantíssimo isso. Mas não vamos esquecer. O pão de cada dia é o principal. Sem dúvida, ninguém consegue ficar sem, né? Sim. Ninguém consegue. Padre, o senhor deu um testemunho e falou algo tão importante, uma experiência, né? Você escuta, que é algo... E é de graça. Sim. E é tão difícil para as pessoas pararem um pouco, né? Pois sim. Nós temos o costume de falar muito, né? Nós seres humanos. Nós queremos expor. É. Mas às vezes, quando a gente fala, nós trancamos o outro, não deixamos mesmo expor o que ele quer, o que ele precisa. Então a escuta é muito importante. Às vezes não precisa de muito, né? Aquela fala de dizer que ele está com fome, que ele está passando por uma situação difícil. E o senhor trabalha sozinho na paróquia? Sim, estou sozinho. Como sacerdote sozinho. E o senhor tem... Como que o senhor percebe que as pessoas vão se movimentando? No caso, os paroquianos, né? A importância, padre, do que eu quero que o senhor fale é o seguinte, né? Porque nós temos a sensação, muitos de nós, não vou generalizar, que a igreja está lá só para nos servir. Então eu vou à missa, eu vou lá me confessar, eu vou lá para me casar, eu vou lá para batizar. Então assim, eu utilizo a igreja como um serviço. Como é importante que a gente tenha consciência de que a igreja também é responsabilidade nossa, que a gente precisa se doar para a igreja? Sim. Olha, a minha preocupação esse ano é colocar para os paroquianos que a oração se torna em ação. Eu não posso ficar só rezando, só rezando. É importantíssimo. Eu falo sempre, oração, a palavra de Deus é a Eucaristia. É a máquina espiritual que nos impulsiona a trabalhar. Isso quer dizer transformar em ação a nossa oração. Se eu só vou na igreja para rezar, para comungar, eu estou faltando alguma coisa. Ah, eu estou devendo alguma coisa, eu tenho que fazer algo a mais. Tem que fazer, né, padre? Ô padre, hoje então vocês estão arrecadando alimentos para a ação de Natal. Quantas famílias, mais ou menos, a estimativa aí para vocês atenderem? Nós estamos passando de 30 famílias que nós estamos dando assistência mensal. Porque a comunidade é muito carente. E agora no Natal nós estamos fazendo um pouquinho a mais, aumentando um pouquinho mais a cesta para que a pessoa tenha um Natal mais feliz. Então qual que é o nosso lema de trabalho? Nós colocamos lá nos provérbios, capítulo 19, versículo 17. Quem dá aos pobres, empresta a Deus que dá a recompensa. Então nós estamos falando isso para o povo. E fazer com que a pessoa carente tenha um Natal, realmente um gosto de Natal. Nós falamos tanto em Natal, a gente escuta muito nos jornais. O meio de comunicação em geral fala muito de propagandas disso, de comprar isso ou de vender aquilo. Mas e o pobre que não tem? Então ele só fica vendo aquilo. Então tem que fazer ele feliz, né? Ele tem o gosto de Natal. Às vezes ele não tem, a criança não tem um brinquedo, não tem uma comida satisfatória. E o Natal para ele se tornou um Natal, uma rotina que talvez não tem nem sentido. Mas quando ele tem alguma coisa, o Natal é realmente de Jesus Cristo. É verdade, padre. O senhor tem toda razão. Aquilo que para muitos pode ser supérfluo, né? Às vezes é uma comida especial, uma comida que não tem durante o ano, algo tão diferente, seja um bolo, um panetone, algo tão simples, né? Uma caixa de bombom, não sei. Algo assim que seja tão comum para muitos e é tão incomum e falta para o outro. Esse diferencial alegra, gera esperança, né? Sim. O desejo da pessoa, uma criança, por exemplo, uma pessoa carente, ele tem o desejo de uma coisa que o outro tem. No Natal, Ano Novo, Páscoa. Então são essas festas, podemos dizer assim, que são mais divulgadas, que eles gostariam de terem aquilo. Mas infelizmente a situação social deles não dá oportunidade para isso. Então a igreja tem que despertar, a igreja tem que falar, a igreja tem que anunciar e denunciar e fazer. Não pode ficar somente na palavra, mas assim, na ação. Amém, padre. Que saiamos então da oração e colocamos em prática. Para quem quer ajudar a Igreja Santa Luzia, padre, quais são os contatos? Olha, o contato, o nosso zap. O zap. 981-2257-11. 981-2257. Vamos então repetir, 0, operadora 12. Isso, esqueci do 12. Vamos colocar o 12, 9, 8-1, 8-1, 2-2, 2-2, 5-7, 5-7, 11. Anotaram aí, gente? Quem está em casa e quer ajudar a paróquia do padre Matusalém, pode ajudar, viu? Às vezes um pouco para você, ou muito para o próximo, né? É uma alegria que a gente pode gerar. É uma coisa, é um carinho, gente. Eu acho que a doação gera uma esperança formidável na vida do outro, né? Saber que o outro pode continuar vivendo melhor. Padre, a sua benção. Deus te abençoe. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nossa, foi muito bom receber o senhor. Viu, Deus também possa, nossa senhora possa conduzir bem o trabalho do senhor. Parabéns por todos esses anos de missão. Aquele menininho que falou lá, quando o senhor era seminarista, foi o primeiro de muitos que o senhor pode ajudar hoje. Ah, sim, isso mesmo. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e vamos trabalhando juntos. Vamos juntos, né, padre? Isso. Foi muito melhor. Essa coinc combination. Aparece, muito feliz. Não, não.